Salve meus nendos, pra quem não me conhece eu sou o Chico e pra quem não me conhece eu também sou o Chico, beleza? Hoje eu trouxe o exemplo brabíssimo aqui, do melhor urgote do Brasil, cara, do mundo aliás E o top 1 do servidor também, ele tá com 39 pontos ali, o cara com mais pontos do servidor brasileiro, fechou? Mas de mais nada, quero ver pra vocês que eu voltei a fazer coach, então se você tiver interesse nos meus coachs Me dá uma chamada no Instagram, fechou? Link vai estar no comentário fixado pra vocês Quero ver pra vocês também que eu tenho um canalzinho secundário, opa, peraí, começou de E ali, já deu bastante dano Garantiu o First Blood, perfeito Quero ver pra vocês também que eu tenho um canalzinho secundário, chamado Hora do Pirato, o link vai estar na descrição Então dá aquela moral pra gente lá, beleza? Bora lá então, cara, o urgote normalmente ele não começa com o E, mas dá pra começar também Não é ruim Urgote tem um sistema muito interessante das pernas dele, tá vendo esses lugarzinhos vermelhos assim? Então se ele bater nessa direção, ele ativa a perna dele, ó, que causa 31 de dano físico, mais 2% da vida máxima do alvo Como dano físico adicional Então, acaba sendo muito dano, beleza? E o E dele, se ele avança, recebe um shield, né? Se ele conseguir empurrar alguém, se ele conseguir pegar algum campeão inimigo, ele ganha também ali Ele, não, né? Ele joga o campeão pra trás e ganha ali, e causa um pouco de dano ao campeão O W dele é a armazinha que ele fica tchum, 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 atirando O Qzinho, depois a gente vai explicando as outras skills, mas isso é o mais importante Então, nossa, começa punindo bastante ali a Gwyn Tem que só tomar cuidado porque a Gwyn tem Ignite Beleza Ah, ele tinha flash Se ele flecha pro mato, ele consegue matar a Gwyn, cara Hum, caramba, que fatalidade, rapaziada Era flechar pro mato, porque a Gwyn não tem flash A Gwyn não conseguia chegar nele, ele matava a Gwyn, cara Segurou um pouco o flash ali demais Mas todo o restante da play foi absurdo, foi bom Só que segurou o flash ali, ali era o outro play que a gente esperava Mas ele tá atirando só com a perna ali, ó Na direção da perna aqui, não tem 30 segundos as pernas recarregam, tá? Essa partezinha vermelha aqui, ó Que é a perninha dele que causa aquele dano físico adicional que a gente falou Beleza Repara, essa perna aqui, ó Agora já voltou ao normal, tá vendo? Então se ele atirar nessa direção Vai causar aquele dano que a gente falou Tá vendo? Acabou causando já o dano Dá tipo uma explosãozinha Agora essa perna aqui, ó Voltou ao normal Beleza Beleza, tradezinha ali com a Gwyn A Gwyn tem que tomar um pouco de cuidado Porque quando ela usa o E dela Ela ganha velocidade de ataque Tá? Aqui a E dela Ó, tá vendo? Tem que tomar muito cuidado Ok, boa trade Esse pai se dá o Rougatão Porque ela tava sem o E Agora o E dela voltou Isso dá o Rougat Se ele acertar o E, matou Maravilha, cara Garantiu a killzinha ali Perfeito Causando muito dano Garantiu a killzinha ali Agora a Nida vai ajudar ele a puxar aqui Mas esse pai se... Foi bom Foi bom, foi bom, foi bom Conseguiu puxar a tempo Então ele empurra o Eeve de baixo da torre E essa Eevee aqui Ela vai resetar Hum, conseguiu empurrar com sucesso Todos os minions Mas tá de boa Mas a Eevee vai resetar Daqui a pouco que vai voltar pra ele Então ele vai ficar numa situação ruim Fechou aqui o Scott Firro e Farpo De firstizada mesmo Quis nem saber de muito papo Nossa, vai causando muito dano Agora só que a Gwyn tem Ignite Opa Ah, se ele usa o E ali Ele mata ela Se ele usa o E na hora certa ali Ah, cara Que um luck Um luck não, na real Sei lá Ok Botou a wardzinha ali Pra não tomar o dive Ainda já chegou aqui no counter Ele pega level 6 Pegando level 6 aqui Ele pode ultar a Gwyn Ah, não vai pegar agora Maravilha, cara Ótima rotação da Gwyn Perfeito Perfeito, perfeito, perfeito O... Da Gwyn, não Desculpa, ótima rotação da Vex Sempre copo da Gwyn e a Vex, cara Acho que é porque as duas são azuis Vai martelar a tua aqui Não vai se prolongar muito depois disso Porque já tá dando tempo aqui Da Gwyn chegar Sempre bom você finalizar o seu TP Quando o inimigo estiver chegando na lane Beleza? Ele não conseguiu até finalizar antes Ó que maravilha Melhor ainda Porque aí o inimigo não consegue Puxar a wave a tempo Então você não perde Toda a wave pra sua torre Tá vendo, ó A Gwyn não Não conseguiu puxar a wave a tempo Tá vendo? Perfeito Nossa, tradezinhas Muito boa pro Gót, cara Opa, ele mata Se o tá Ok Segurou um pouquinho a ult Tá de boa ainda, né Vai ter oportunidade pra poder ultar A Gwyn espertinha Vem aqui pegar os frutomel Agora suspeitou que ela fosse fazer isso Não sei o problema O frutomel meio que só traz ela pro jogo de volta Removendo aqui Fica de olho que o Gatão vai aprontar aqui Nossa, já flechou Causando muito dano Vai matar Só puxar Maravilha, cara Deu flash ali Sem muita conversa Sem muita história O bom que daqui a pouco Quando o W Gatão tiver level máximo Ele Consegue, né Ficar cancelando Tipo assim Porque o W dele Dá os tiros O que é isso? Cadê a Gwyn? Ah, tá Nossa Pode rolar a dive Ah, a Nisa trollou Quando chegar o W dele Eu explico pra vocês Nossa, coitado Da Gwyn Não precisava desse Ser alto A B Tá querendo fazer ali O sapinho pra voltar A vida, né Perfeito Vamos ver aqui A diferença de gold Esse de Gwyn Da Gwyn Pra Pro rugote, cara 2.400 de gold Dei vantagem, cara Fechou ali O hemodrenário Beleza Que isso? Nossa A Gwyn Deixou indo pra além E se perdeu O rugote pensou Que ela fosse desviar Perdão Agora o W dele Tá level 5 O que ele pode fazer, cara? Ele pode ativar Não tem cooldown Ele pode ativar o W Dar o hit Espera que eu já explico pra vocês Ah, vai morrer Beleza O que ele pode fazer agora? Ativar o W Dar os 3 tiros do W Desativar o W Dar um auto-ataque E ativar o W de novo Beleza? Quando você tá level 5 Compensa mais que você Só deixar o W ativo Porque você vai dar o dano Do W Perfeito E ainda vai dar o auto-ataque Tô movendo Nossa, a Gwyn Tá dando ali A reviravolta nele Ele tem o E Quer talvez ficar Na posição que Ah Eu tô sempre Ele dá o E Ali Só que a Gwyn Podia só dar o E Pra sair, né? Splitando aqui Ele tomar muito cuidado Pra não morrer Não conseguiu Pegar lá no E Ó, a gente tem visão Do Lissin Então por isso Que ele pode ficar Avançado aqui Mas a gente não tem visão Do Nautilus e da Kais Não corre risco De ele tomar algum gank Ó O Lissin agora Já pode estar top Se ele continuar É over Perfeito Ele só saiu Vou rotacionar aqui Pro mid Maravilha Hum O X acabou passando Em branco Hum Errar a ult Custou muito Pra ele, cara Talvez ele podia Ter segurado Um pouquinho Mais a ult Fechou, rapaziada Ele tá agora Com Com o teleporte Restrito Então ele pode Dar o teleporte Qualquer lugar Que ele quiser Acabei Eu acabei Lembrando agora Que eu não mostrei As runas dele, cara Então ele tá vindo aqui De Prez ataque Triunfo Lenta as tardes Até a morte Golpe de escudo E osso revestido Beleza Rapaziada Quero lembrar Os senhores aí Também Por favor Rapaziadinha Todos vocês Não esqueçam De deixar o like E se inscrever Aqui no canal Verifica se vocês Estão inscritos Verifica se você Já deixou o like Tá bom Tá fazendo isso um hábito Já entrar no vídeo Deixando o likezão Que ajuda muito E fora isso Se você assistiu o vídeo Até aqui Sem pular nada Escreve nos comentários Perna mecânica Pra mim, beleza Eu vou estar lendo Todos os comentários aí Vai martelando aqui A torre do bote Toma Nossa Aqui Ele se posicionou Meio Acertou o último ator Ah Não entendi Ah Trolou Rapaziada Trolou Olha a vecinha Hum Acabou dando ruim A fight Cara Ok Ele ainda garantiu a kill E o Lee Tá sem ult Perfeito Vamos ver aqui Por exemplo A ult dele Causa 282 De dano físico Então com a vida Que o Tio Lee Tava lá Se ele só Ulta Ele matava O Lee sim Tá ligado Porque se você tiver Com menos de 25% Da vida Ou é 20% 25% Da vida Nice Nossa Bastante dano Pra cima da Kaisa Hum Spa Vai morrer Hum É Acabou dando Overzinho Novamente Cara O Overzinho Que não pode Rapaziada O Overzinho Proibida Cara Mas tá tranquilo Pirelinha Vai martelando Aqui a torre do top Urgotão Vai correr Aqui pro top Pra não ficar No prejuízo O munico Vai rolando Tá Tá Tancando Aqui Ok Já saiu Hum Pode morrer Urgot Ok Usou Modrenário Tá no limite Tá vivo Tá vivo Hum Aqui a Kaisa Tá sem ult Nice Nice Não dá pra ir Não dá pra ir Se acertar o Qzinho Aqui ainda mata mais Hum Lindo E flash Mais Quer pegar aqui A Irelia Nas costas Na rataria A Irelia Percebeu Que tem um mal Eminente Ali Hum Irelia vai Tanto desviar Só que vai dar de cara Agora com trash Também Deu de cara com a vex Coitada Coitada Era minha Tava interpretando Muito errado Né cara Vamos dar uma olhadinha Na diferença de gold Aqui entre a Gwyn E o Urgot Nossa senhora Olha isso A Gwyn Tava dando 400 de gold Mas o Urgot Tem 2000 de gold Na frente dela 2300 Conseguiu pegar a Kais Ele mesmo Sem ter flash Nossa A Gwyn Vai traçalhando A fight Nossa Se acertasse o E Ele matava Matou Que delícia Não Vocês não fazem isso não A Irelia tá viva Ou fazem Acho que não Mano Falta vida Não Mas a Irelinha Iiii A Irelinha Trollou Né mano Tinha que começar Com a ult Baitar o E Do Urgot Vou até mesmo Esperar Não usar o E Insta Ou dar o W Né Quando o Urgot Desce o E Que ele já ia Amenizar bastante O dano A Irelinha Trollou muito Ali Cara Esse mundo do game É que agora O Urgot Tá com 4000 de gold Na frente Na frente Da Gwyn Mexeu aqui Metou aqui Uma força da natureza Que é um item bom Honesto E bom Essa passiva dela Aqui Sofrer dano mágico Campeões inimigos Concede com acúmulo De impassável Efeitos mobilizadores Concede dois acúmulos Inimigos Concede dois acúmulos Enquanto estiver Com seis acúmulos De impassável Sofre 25% De dano mágico Reduzido E recebe 10% de velocidade De movimento Aumentado Então é muito Broken É isso Atropelou a Gwyn Fora os 70 De resistência mágica Né cara Vamos vendo aqui Ok Aproveitou ali O TP O O TP não Aproveitou ali O Baron Deu o B Já Já deu o TP Aqui agora Que quer brigar Pelo drag Mas acho que Não vai dar tempo Não mano Mas dá pra tentar Faitar Pegar Não vai dar Beleza Vire a linha lá Pelo bote Tô movendo aqui Cara Resta um pouco Do Baron Ainda né Mas o Baron Tá bem pertinho De acabar Opa Nossa Quase tomou Quase tomou Se tomasse Você ia dar problema Beleza T1zinha do mid Vai sendo forçada Com sucesso Nossa Só vem Deu o Firzinha Deu o Fir Ali no Na Kaiça Né Porque a ult Dá o Fir Nos inimigos ao redor Ir a linha Também foi Mano Só capotou A ir a linha 13 barra 5 Mano Jogando O Dream Opa Bastante Girando pra cima Do Lissin Cara Parece que ele tá Com pouca vez Mas ele tá Com 1.300 Ainda E ser o do tanque Ali né Hum Vai morrer Não Nossa Uma drenagem Já deu bastante 1.200 de vida Ah Ele ultou Mas eu não Ah Ele ultou Porque a Vex Acertou né A ideia foi boa Só que a Vex Foi só Explodida né Torre do bot Vai cair Inibe do bot Vai cair Também Nossa Irelinha ali Tá Entendi muito bem Esse engage Do Lissin Não cara Será que isso vai dar bom Acho que não É O Lissin Possou um 4v3 Cara Esquisito Esquisito De que a gente vai ter o GG agora A Gwyn tá viva Só que É Tava Tava viva Nossa Tá viva ainda Nossa O Threshão Flechou E deu logo A chicotada ali Mano Fiz nem saber de muito papo não Repara Ele vai dar o W Vai cancelar e auto ataque W cancelar e auto ataque W cancelar e auto ataque Vai dar o máximo de dano possível Que o boneco proporciona Beleza Então é isso aí Cara Novo top 1 do servidor Monogot Eu espero que os senhores tenham curtido Se vocês gostaram Se inscreveram no canal Não esqueçam de deixar um tal De dar um like Muito obrigado Para a presença de todos vocês E os meus mais sinceros E singelos Valeu Irmão Não esqueçam de deixar um pouco de dano possível